Fala meus amores, como é que vocês estão? Vou contar pra vocês o que eu comprei nesse mês de agosto. Sim, enchi meu carrinho de fundos imobiliários. A gente vai falar um pouquinho do cenário que tá acontecendo. Vale a pena ainda? Tem fundos que são oportunidades? O que que vale, o que que não vale, o que que eu tô de olho? Eu vou falar tudo isso aqui no nosso completasso vídeo. Então, meu amor, o que que eu vou te pedir? O seu like, que era tudo, é de graça o like, viu? Dá o likezinho, por quê, meu amor? Isso me ajuda, fortalece muito o meu canal. A gente vem aqui, claro, trazer vídeos pra vocês. Vai ser muito bom pra você também vir aqui, se inscrever, ativar, né, Enan? É like, se inscreve, ativa o sininho, que vai ser bom pra você receber... No comentário, tá? Não esquece, no comentário, da onde você tá vendo o vídeo. Pode comentar também. Você é curioso, hein, meu? Claro, tem que compartilhar também o vídeo, tem que fazer tudo, tá, gente? Da onde você está falando? Isso mesmo, compartilha, tá? É pra compartilhar o vídeo. Compartilha o vídeo, porque eu tenho certeza que esse monte de gente aqui fica vendo aqueles vídeos ruins de WhatsApp, que chega. É, agora tem que ver vídeo bom. Manda o neto, né, que vai sucesso. Então é isso, meu amor, ajuda a gente aqui no canal, fortalece e vamos que vamos. Eu comentei com vocês a partir de abril, que a gente tava vendo ali a taxa de juros futura caindo, né? A gente já estava, o mercado já estava precipitando, a taxa de juros caindo. A gente tava com uma selic alta, tivemos um corte de 0,5% e a tendência é que a gente tenha um corte maior aí, né, até o final do ano também. Então a gente viu em abril, eu falei aqui, né, pessoal, falei, olha, tem fundos imobiliários que eu estou comprando. Eu até falei, bota aqui um trechinho do vídeo, estou fazendo a festa nos fundos de tijolo, ainda estavam baratos. Carol, ainda vale a pena? Tem espaço pro índice, pro IFIX crescer, na minha opinião? Sim. Até porque, pessoal, vai ter um novo reajuste do valor de imóveis, tá? Então, por exemplo, o fundo tinha lá 1 bilhão de patrimônio, pode ser que agora ele tenha, mas ainda vai fazer o reajuste, 1,2 bilhão. E aí reajusta de novo o valor patrimonial, o fundo vale mais. Então, na minha visão, sim, tem espaço pra crescer, ainda tem uma maratona grande pros fundos imobiliários, estou enchendo meu carrinho, mas claro, tô selecionando mais agora, né, não tô comprando um monte de fundo imobiliário que já tá caro. Não, ainda estou olhando os bons, estou olhando mais para os fundos de tijolo, tá certo? E ainda os que eu considero que estão descontados, tá legal? Então, vamos lá, o primeiro fundo imobiliário, eu venho falando dele aqui faz tempo, que é o HGRE11, tá, gente? Quem faz a gestão é o Credit Suisse, que é uma instituição, ah, passou momentos, continua sendo uma instituição muito forte, a gestão é muito forte, tá legal? E eu falei aqui também, falei lá atrás, contava 0,76, o PVP, eu falei, tá barato, tá descontado. Vamos ver o que aconteceu, HGRE11, que é um fundo de lajes, tipo tijolo lajes, coloca pra mim, Renazinho, na tela, olha lá o que a gente vê aqui, investidor 10, vem os dados, a cotação hoje R$142,00, aí a gente vê o dividendinho, entregou nos últimos 12 meses, 7,25%, olha o PVP, preço sobre o valor patrimonial, 0,91, quando tá em 1, preço justo, tá baixo, tá com desconto. Liquidez diária muito boa, acima de 1 milhão, 3 milhões, ou seja, 3 vezes mais negociável, e valorização nos últimos 12 meses, subindo 23,62%, volta pra cá. As lajes, pessoal, vai começar voltando, já tá voltando, já tem empresas que estão saindo do home office, ou seja, Renan, quem trabalhava no home office, agora, tá indo pra empresa, tá indo pra empresa, isso é bom ou ruim? Os caras que acordam às 11 pra trabalhar em casa, agora estão tendo que chegar às 8 da manhã, às 8 da matina de novo no trabalho. Pra dar abraço, todo mundo fica amigo, todo mundo fica juntinho nas empresas, por exemplo, o Renan ficava na casa dele meio dia de trabalhar, agora eu faço ele vir aqui de novo, por quê? Porque ele gosta de mim, é legal, não é, Renan, acordar às 6 da manhã? Não, acorda às 4, acorda até mais cedo. Às 4, deixa eu puxar saco, né, Renan? É verdade! Então, gente, vai voltar, tá voltando o home office, e criatura, para de falar no que você trabalha home office, você não trabalha no home office, você trabalha em home office, inventa desculpa pra mim. Então, olha lá, o PVP abaixo de 1, mostrando que tá barato, agora vamos descer um pouquinho essa tela, Renan, o que a gente vê? Olha lá, quem faz a gestão muito forte, crédito suíço, a gente vê aqui, lajes corporativas, olha lá, mandato em renda, ou seja, geração de renda, botar dinheiro no bolso, dos aluguéis, a gente continua vendo aí fundo do tipo tijolo, a gestão ativa, que é muito bom, a vacância 27,65%, aqui eu quero que você volte pra mim, volta pra mim, vacância é o quanto do imóvel tá vago, Carol, tá em 27%, a média, o que você acha? Eu não acho nada, eu acho que o fundo é bom, faz uma boa gestão, essa vacância tende a diminuir, tem lajes boas, lajes bem localizadas, lajes caras, essa vacância vai tendenciar a diminuir, e aí o que vai acontecer? Além disso, o fundo vem pagando dividendos constantes, não teve uma queda absurda no pagamento, e quando essa vacância cair, tende a valorizar, valoriza a cota, valoriza o fundo e paga mais dividendos, então pra mim não é uma vacância preocupante, vou parar de ter o fundo. Não, na minha visão, bom fundo, tem boa gestão, olha lá, continua na tela agora, tem a taxa de administração, 1% ao ano, aí aqui a gente vê um valor grande patrimonial, tem 1,84 bilhão, e pagou o último rendimento, pagou, 0,78, daí você desce um pouquinho, mantém pra mim, na tela, olha o dividendo de lá que eu falei, pagou, 7 de 2023, a gente vê aqui, 0,55%, e veja, ele paga dividendos, teve pico aqui em 2021, mas não quer, não quer, dizer que ele parou de pagar, ele paga nos últimos 5 anos, sim, dividendos, e descendo, quero saber o que, localização, quem são os imóveis, veja, tem 17 ativos em São Paulo, 2 rios, 1 Rio Grande do Sul e Paraná, olha só o que a gente vê aqui, edifício paulista, ou seja, região gigante de São Paulo, tem berrine, também aqui, localizado num eixo grande de São Paulo, e tem também, que são muito importantes, eu vejo aqui, edifício Faria Lima, Tote, São Paulo, quer dizer, volta pra cá, tem bons inquilinos, tem bons imóveis, diversificado, a maioria dos ativos em São Paulo, numa região que é um eixo importante, que é Faria Lima, Berrine e Paulista, que são, todo mundo quer estar lá, muita empresa quer estar lá, então, gente, pra mim, é um baita imóvel, e lembra, a vacância, né, tá alta, mas ainda assim, como eu disse, paga por proventos bons, tá pagando por proventos, então, se a vacância for reduzida, como eu citei antes, é provável que, além de tudo, né, e ele já é sólido, esse fundo é sólido, ele tem uma boa gestão, ele tem um potencial de melhoria, né, ele tem um potencial de melhoria muito considerável, na minha opinião. Então, sim, estou comprando, comprei, e estou comprando faz tempo, que eu venho falando aqui, né, Rê? Todo vídeo eu venho comprando a HGRE11, eu gosto muito. Eu tô até cabeludo de tanto ouvido. Agora você, vamos descobrir, você aí, meu amigo, minha amiga, você investe em HGRE11? O que você acha? É bom investir, porque ela já falou bastante, de fundo só fica mais caro, e dá dividendo. Não é recomendação de compra, mas o negócio é que o fundo é bom, é bom. Então, comenta aqui, você aí, investe em HGRE11? Coloca aqui embaixo. Agora, vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que eu também fiquei de olho, num tempo grande aí, eu avisei, que é o MOL11, é um fundo do tipo, também tijolo, focado em shopping. Pessoal, abriu, a gente viu aquela festa, e pique subindo, um monte de gente comprando. Cai a taxa de juros, a taxa de juros especificada lá no futuro com queda. Quem que valoriza? O comércio, o varejo, o shopping. O shopping vai manter, cai a taxa de juros, o pessoal sai para comprar. Então, eu já vi isso em abril, abril eu já falei, opa, o mercado não é bobo, tá? O mercado já sabe. Então, MOL11, coloca as informações para mim na tela. Olha lá. MOL11 é a cotação, a gente vê aqui no investidor, R$10,15,42. Tem aqui o dividend yield, olha lá, 8,15%. PVP ainda mostrando abaixo de um desconto no fundo, R$0,96. Tem uma excelente liquidez diária, R$3,50 milhões. E a valorização vem subindo, 25% aí, nos últimos 12 meses. Se a gente mantém na tela as informações, olha lá. A gente vê o mandato também é renda, o fundo tem uma gestão ativa, a vacância para mim muito baixa, 5%. Olha ali, a gente tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, segmento shopping. Olha lá, pagou o último rendimento, 0,80. Se continuar na tela, veja, meu amor, a gente traz tudo aqui para você. Dividend yield, olha lá, pagou o último, 0,69% e nos últimos 5 anos vem pagando. Veja, ele derrapa aqui na pandemia, não tem como. Mas mesmo, volta para mim, mesmo derrapando na pandemia, que os shoppings tiveram, muitos shoppings que não tiveram como pagar. Veja que mesmo assim, o dividendio de médio desse fundo é um dividendio dos últimos 5 anos bom. Ele pagou, inclusive, nos últimos 12 meses, 8%, na casa de 8%. Então, sim, é um fundo com bons shoppings, que é importante. Bota para mim na tela, por favor. Olha a lista de imóveis ali, tem 3 ativos no Rio, 2 em São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia tem 1, tá? E a gente vê que são Maceió Shopping, Shopping Parque Lagos no Rio de Janeiro, Shopping Parque Sul também lá no Rio. Então, quer dizer, a gente vê que são shoppings na capital, são shoppings bons, tá? Agora, vamos para onde o nosso terceiro fundo imobiliário? Veja, é importante saber escolher os fundos imobiliários que você tem na sua carteira, os melhores para que você tenha uma carteira de sucesso. Antes de eu falar o terceiro, meu amor, eu vim comentar com vocês sobre a comunidade, já existe, já tem alunos ali divulgando, falando sobre dividendos que estão pingando. Comunidade, eu vivo de dividendos. Imagina você ter uma aposentadoria tranquila, confortável, segura, com dinheiro no bolso, podendo ter saúde, conforto, todo mundo quer ter. Tá na hora de investir, não dá para se arrepender, falar, ah, eu deveria ter feito isso antes. E conhecimento, meu amor, é a base para você errar menos. Então, eu vim falar da minha comunidade, comunidade eu vivo de dividendos. Ali você vai ter uma comunidade, aulas gratuitas tem lá dentro para vocês. Já mais de 120 aulas gratuitas, tem que estudar, mas tem que praticar. Então, ali você vai ter contato comigo, contato com o André Dias, que também está lá. Você vai ter mentoria, pelo menos comigo, uma vez por mês, com o André também. Você vai poder tirar suas dúvidas, que é muito importante. E você vai ganhar uma planilha de organização financeira, para saber o quanto você ganha o quanto você gasta, o quanto você vai investir. De rebalanceamento de carteira automática. Ah, Carol, o que eu tenho que comprar? Como está a minha carteira? Quanto eu compro? O que eu devo vender para rebalancear para a carteira ser rentável, ter grana no bolso? Você vai ganhar também um ano de acesso exclusivo no aplicativo. Carol, eu tenho dificuldade de declarar imposto de renda. Poxa, eu posso perder, eu posso ter problema com a receita. Vai te facilitar na prática fazer isso. E você vai também ter uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações. É exclusiva para os alunos da comunidade ouvido de dividendos. Carol, o que eu devo comprar esse mês? O que os analistas estão falando? Por quê? Qual o preço teto? Até quando comprar, você também vai ter isso exclusivamente. Tá legal, meu amor? Então, essa comunidade é nossa. Comunidade eu vivo de dividendos para você ter uma boa aposentadoria. Não dá para se arrepender depois. Está aqui embaixo na descrição. Renazinho vai deixar. Está aqui o link. Comunidade eu vivo de dividendos. Agora vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o VILG11. É um fundo do tipo tijolo, investe em galpões logísticos. A gestão é da Vult, que é muito conhecida também. Na tela, Renazinho, o que a gente vê aqui do investidor 10? Olha lá a cotação. R$110,59. A gente vê o VILG11, 7,41% nos últimos 12 meses. O PVP ainda abaixo de 1,099. Liquidez diária boa, R$2,40 milhões. E está valorizando, hein? Está valorizando. Ainda está barato, mas está valorizando já 27,29% nos últimos 12 meses. E aí, mantendo aí, a gente vê, né? É o segmento logístico, indústria, galpões, gestão ativa. A vacância, para mim, não me preocupa, o fundo é excelente. Vacância em 11,80%. Tem um alto valor de patrimônio, 1,68 bilhão. Pagou também o último rendimento, 0,70. E aí, se você mantém o investidor 10, você também consegue ver como é que está sendo esse pagamento de dividendos nos últimos 5 anos. Em julho, né? 7 de 2023, pagou 0,64%. Veja que é constante. O fundo paga, o fundo tem recorrência de pagamento de dividendos, que é super importante. E, por fim, os imóveis, tá? Os imóveis são bons? É diversificado? Olha o que a gente vê no investidor 10. Quantos imóveis tem? Olha que colorido, olha a diversificação, que é super importante. 4 ativos em Minas, 4 em São Paulo, aí tem Espírito Santo 2, Rio Grande do Sul 2. E aí, Rio, Acre, Paraná e Pernambuco, tem um ativo. A gente vê aqui, olha lá, os ativos aqui, tem tudo descrito. Caxias Parque, Rio, Extrema Business Parque, Minas. Industrial, CD Eldorado, no Rio Grande do Sul. Airport Town, em São Paulo. Então, a gente vê que tem uma diversificação importante. Volta pra cá, eu quero saber o seguinte, gente, contrato é importante. Quanto tempo tem? São contratos maiores? O que é melhor? A gente tem um contrato de um mês, um ano, ou um contrato de 10 anos? Então, isso é importante pra gente saber. Põe na tela essas informações e olha lá. Bem colorido, tem uma distribuição boa por estado. Vencimento de contratos, a maior parte acima de 36 meses. São contratos mais longos. E o indexador e IGPM, mas a maior parte tem IPCA e IPCA+. Certo? Volta pra cá. Você aí, investe no ViuB11? Tem muita gente que pergunta desse fundo pra mim. É da Vinte? É um fundo consolidado? Lembrando, não é recomendação de compra. Tá certo? Meu amor, eu trago aqui fundos que eu tô comprando, que eu estudo. Tem que fazer um estudo completo. Mas, você, investe em ViuB11? Comenta aqui, queratulinha. Vem aqui embaixo e comenta comigo. E o nosso próximo e último fundo, eu falei, tá muito descontado ainda na minha visão. Comentei dele nesse mês aí também. Que é o JSRE11, gestão feita pelo Banco Safra, que é um banco peso pesado. Vamos dar uma olhada? Na tela, Renanzinho, olha lá. Cotação, 77,20 centavos. Pagou, dividido em dividido, de 7,88%. Olha o PVP, super abaixo de 1, ainda com desconto. Ainda com desconto em 0,68. Liquidez diária, 3 milhões, acima de 1 milhão. Boa liquidez e vem valorizando. 10,38%. Então, volta pra mim. Veja, ele tá barato. Tá o PVP abaixo de 1. Quase aqui, mais de 30% de desconto. Mas tá valorizando aí. Já tá subindo. Nos últimos 12 meses, 10,38%. E aí, seguindo, Renanzinho, põe pra gente essa tela. Veja lá, né? É um tipo de fundo, de segmento híbrido. A gestão ativa. Vacância em 6,90%. Não me preocupa, essa vacância, quando cai, sobe o fundo. Último rendimento, 0,46. Tá tudo aqui, informações. Tem uma taxa de 1% ao ano. E seguindo em frente, a gente vê. Olha lá o dividendo, né? Pagou em julho de 2023. 0,57%. E paga, sim, com constância, né? Remunera os cotistas aí nos últimos 5 anos. É importante que se vê os dividendos. E aí, lista de imóveis. Bota pra mim, Renê. Continua aí na tela. A gente vê que tem 6 ativos em São Paulo. E um no Rio de Janeiro. Sendo que aqui, edifício paulista. A gente tem aqui, Torre Ebon, em São Paulo. A gente tem o Tower Bridge Corporate, que também é em São Paulo. A gente tem aqui, o edifício praia de Botafogo, volta pra mim. Ou seja, são bons ativos, tá certo? São ativos, tá vazio? Ah, Carol, tá com uma vacância pra mim? Irrelevante, perto da gestão excelente, primeiramente, que o fundo faz, que é do Banco Sapa. E tem aqui, ó, o edifício paulista, que é gigante em São Paulo, tá, gente? Então, pra mim, fundo muito bom, sim. Fundo que, na minha opinião, tende a se valorizar. Tá barato ainda. Daqui a pouco chega aqui, daqui 3 meses, 5 meses, na minha opinião. Ah, tá barato, vai tá igual? Na minha opinião, não, tá? E aí, continua aí, Renê, nessa tela. Olha lá, que a gente vê a maioria dos contratos, ó. De lambada aí, a maior parte, mais de 36 meses. Indexada a maioria pelo IPCA. E uma parte aqui, pelo IGPM. Agora, eu quero saber você. Renan, faz a sua pergunta. O que você quer saber da galera? Eu quero saber qual foi o último fundo que você investiu. E você investiu nesses aqui também. Tem que comentar duas vezes. Tem que comentar três vezes, né? Então, comenta com a gente se você investe em algum desses fundos imobiliários. E qual foi o último fundo que você comprou para a sua carteira, criatura? Nós queremos saber. Já dá o like. Compartilha aqui embaixo. E se inscreve no canal. Nossa meta é bater meio milhão. Quanto a gente tá? 300 mil? Meio milhão em 15 dias ia pedir muito ou não? Não, não é. Eu falei na frente de vocês. Tá facinho, falta um pouco. Então tá bom, meus amores. Por hoje é só. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo. E eu vejo você no próximo vídeo. E aí Obrigado.